O show de Gustavo Lima em Conceição do Mato Dentro foi cancelado, porque se averigou que o cachê milionário deste cantor seria pago com verbas desviadas da saúde, da educação e da infraestrutura. Foi cancelado! Esta é uma vitória nossa aqui, de todo mundo que cobrou, todo mundo que não tem cantor de estimação, político de estimação, parabéns. Mas antes de falar a respeito disso, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, nossa grande maravilha. Vitão transforma rap melódico em apresentação de heavy metal. Puta que pariu, Vitão na guitarra, detonando. Está aqui, saiu na folha, Vitão faz solo de guitarra, Sweet Child O' Mine e ajoelha ao estilo de Jimi Hendrix. Puta que pariu, falei agora sim. Vitão, porra, aquele que degustou a Luís Assunza e depois disse que era adepto a algumas mandiocas. Mas vamos ver aqui, isso aqui é maravilhoso. Olha lá, começa com Sweet Child O' Minezinho, ele vai deixando mais rápido. Olha, vai deixando mais rápido. Sweet Child O' Mine é aquele que a gente ensina para o aluno na terceira aula de guitarra. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que merda é essa, filho? Quando você for tocando, Vitão, você faz o seguinte, olha só. Você está usando aqui um shapezinho de pentatônica? Quando você for subir o shape da pentatônica, Vitão, você tome cuidado para não tocar as notas por cima. Então você vai com esta mão aqui direita, abafar as notas que estão acima do que você está digitando, tá bom? Coisa linda. Você abafa e com este dedo aqui, que é o dedo indicador, em cunha, você abaixa, abafa, perdão, as notas que estão logo abaixo. Porque senão se você toca tudo torto, fica... Fica uma merda, cara. Você não pode fazer isso, tá entendendo? Então vamos lá, vamos continuar aqui, neste solo maravilhoso. Isso, quando você for chegando lá em cima, você vira a cabeça ali e faz aquela cara de dó, cara. Quando a gente estava fazendo um bendizinho. Mas não se esqueça de abafar as notas, porque não fica uma merda, fica... Tá bom? Não se esqueça de abafar as notas, não fica uma merda. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos continuar. Isso aqui é muito bom. Puta merda. Vocês estão vendo a nota fora aí? É que é o seguinte, ele estava tentando fazer uma frase, né? Só que ele está deixando escapar a nota posterior. Aí fica essa merda aqui. Quantos milhares de reais ele recebeu? Olha, olha. Filho, filho, se você vai fazer ligado, treine a força no mindinho, assim, ó. Tem que ter força no mindinho, senão não sobe. Exercício de ligado, cara. Você vai pegar aqui, ó, e ligar as notas, notinhas. Olha só. Se você ficar sem a força no mindinho, fica... Fica com essa merda. Força no mindinho. Ó, terminando aqui o mindinho, ó. Sacou? Se não, fica essa bosta aqui, ó. Vamos prestar... Ouvir, prestar atenção. Vamos prestar atenção. Nossa. Que merda. E a galera... Uhul! Vitor! Por quê? Porque uma plateia ignorante, uma plateia ignorante de cornos, não sabe a diferença entre um solo de guitarra e uma bandeja caindo no chão, um prato caindo no chão. Então... Uhul! Vitão está detonando com os linhados frouxos dele. Puta que pariu. E olha como ele vira, cadê seu? Uhul! Ah, Vitão consegue mais. Uhul! 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 Puta merda! É uma nota fora, uma dentro, uma fora, uma dentro, uma fora, uma dentro. Vitão, aprenda, Vitão. Com a palma da mão direita, você abafa as notas superiores. Com a cunha do dedo, você abafa as notas inferiores. Entendeu? Olha, eu vou falar pra você, mano. É triste, brother. É triste. É triste. Este povo de merda é triste também. É um povo idólatra. Se você falar mal do ídolo do povo idólatra, fodeu. Então é o seguinte, está aqui, prefeito de Mato Dentro, cancelou a apresentação de Gustavo Lima. Vamos ver essa cabeçuna aqui. Essa cabeçuna cevada já deu as suas desculpas. O dinheiro que era desviado de saúde e educação. Meus de Conceição do Mato Dentro, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Fernando, prefeito de Conceição do Mato Dentro. E eu venho aqui anunciar o cancelamento dos shows de Gustavo Lima e Bruno Marrone na trigésima cavalgada do senhor Bom Jesus. Por quê? Porque o dinheiro era desviado da saúde, da educação e da infraestrutura. Só poderia ser usado nisso. Infelizmente, essa festa em Conceição do Mato Dentro foi envolvida numa guerra político-partidária que não tem nada a ver conosco. Ah, vai se ferrar, meu irmão. O fato é um só. O dinheiro está sendo desviado dessas três áreas que são importantíssimas para a cidade. Aqui, há pouco tempo atrás, aconteceu o seguinte. Um bueiro que foi aberto pela Sabesp. Eles fizeram abrir o bueiro, deixaram aberto. A prefeitura não notificou, certo? Aí foi lá o motoboy, passou neste bueiro, o que aconteceu? Caiu, quebrou o pescoço e morreu. Tu acha que investir em infraestrutura é importante ou não? Hein? Não, o importante é você fazer a sua propagandinha política com Gustavo Lima, né? O cabeção. Não tem nada a ver com essa festa e muito menos com o que essa cavalgada representa dentro do jubileu do bom Jesus do Matosinhos, que é... Ah, vai se fuder, porra. Aí os caras falaram o seguinte. Não, mas Gustavo Lima não tem culpa nenhuma disso. Ele se pronunciou a respeito? Porque todo mundo sabe que esta era uma verba que seria desviada da saúde, da educação, da infraestrutura, saiu em todos os veículos de comunicação. Ele se pronunciou? Não. O que eu disse foi o seguinte. Olha só. O artista que sabe que dinheiro do seu cachê foi desviado da saúde, educação e infraestrutura e mesmo assim faz o show ou não se pronuncia e não fala nada a respeito disso, é um canalha. Isto foi amplamente divulgado na mídia. Gustavo Lima sabe e não se pronunciou. Eu sei, todo mundo sabe, mas o cara que faz a agenda do Gustavo Lima não sabe? Nem pra soltar uma nota de repúdio ou qualquer coisa do tipo? Não, porra. Faz nada disso. E os caras aqui, ó, lambendo o saco de Gustavo Lima, tomem vergonha na cara, bicho. O país, o país é este mar de lama por causa de um monte de gente que fica aí com seus ídolos, seja cantorzinho, seja prefeitinho, seja presidentinho. É meu cantor, meu prefeitinho, meu não sei das quantas, tá? Gustavo Lima sabe e não se pronunciou, exatamente como eu disse em 2h25, no vídeo de ontem. Quem ainda defende esse tipo de coisa merece esta merda de país, merece esta lama, esta desgraça, este abismo, esta vázia? Quem ainda defende e exime o artista da culpa? Porque ele sabe, porra. Ele sabe. Foi amplamente divulgado. Uma coisa é você não saber. Agora, quando sai, sai em todos os lugares, sai em toda mídia, você não divulga nenhuma nota. Fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Isso é coisa de canalha. E aí vai o quê? Vai fazer o show. Se o show permanecesse, ia lá, faria o show em bolsa de dinheiro de saúde, de educação e de infraestrutura? Então aqui, ó. Quem ainda defende e exime o artista da culpa tem mais é que tomar no cu. Certo? Então daqui, ó. E aí o cara veio comentar o seguinte, um imbecil veio comentar assim, ó. Nandinho, você fiscaliza de onde está vindo o dinheiro dos clientes do Mestres do Capitalismo? Dos alunos do Mestres do Capitalismo? Porque o Gustavo Lima deveria fiscalizar se o dinheiro está sendo pago pelo município e está de acordo com as normas legais. Muito contraditório. Sim, eu sei que os alunos do Mestres do Capitalismo vêm da iniciativa privada, seu imbecil. Se você não sabe qual é a diferença entre a iniciativa privada e dinheiro público, sei lá, pega um dicionário, seu porra, seu merda. Então eles vêm da iniciativa privada. Se eu souber, por exemplo, olha, todo o dinheiro que eu recebi do Mestres do Capitalismo na realidade veio de dinheiro desviado de saúde, educação e infraestrutura. Isso aí sai na mídia. Nando Moura tem o seu Mestres do Capitalismo com dinheiro desviado de saúde, educação e infraestrutura. Eu nem me pronuncio? Eu não falo nada? É? Parem de defender o artista bosta de vocês, porra! Este aí que fica lambendo o saco do mito, que adesiva o helicóptero com o mito lá quando o mito vai passar em Goiás. Vocês são idiotas, caralho! Não, mas isso não foi o Gustavo Lima, isso foi o sócio dele. Ah, não foi ele, foi a mão dele, porra! Vocês são imbecis, bicho! Fala a verdade pra mim, vocês são imbecis? Porque defender uma coisa dessas é... É assim, é o cumo. Não, mas ele doou... Ele doou oxigênio pra crise de Manaus que o governo que ele apoia ajudou a gerar. Pô, vocês são burros pra caralho mesmo, né? É mesmo? 0,0000001% ele fez a doação e ainda colocou pra ganhar a publicidade e o marketing em cima? Vocês são muito idiota, bro! O povo brasileiro é idiota. E diz que tá pra ter aí esta CPI, CPI do sertanejo, dos shows dos sertanejos, né? Porque é uma esculhambação mesmo. É uma esculhambação mesmo. As cidades pegam estes montantes e colocam lá os cantores e tudo mais, todos aqueles que estão na mídia, e para os artistas locais não tem absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Tinha uma artista local em Embu das Artes, que eu gravei, e ela é fantástica no piano. Eu até tenho um vídeo dela aqui. Ela é simplesmente uma das maiores intérpretes, perdão, do Vilani Cortes. Vocês nem sabem quem é Vilani Cortes, fala a verdade. Vocês não sabem nem quem é Vilani Cortes, né? Mas vocês sabem do Barão das Pisadinhas, né? Ela é uma das maiores intérpretes do Vilani Cortes, tá? E aí, assim... Essa é a Daisy Treves. E nós fomos atrás do Centro Cultural, pra ela poder se apresentar. O Centro Cultural de Embu das Artes. Não tem som no Centro Cultural de Embu das Artes, tá? O que custaria deixar lá umas caixas de som, um PA bom para os artistas locais se apresentarem? Não tem técnico de som. Não tem nada, cara. O que a gente teve que fazer? Ir atrás de patrocinador pra poder trazer um piano, pra ela poder tocar. Caixa de som é do bolso. E faz isso tudo do próprio bolso, cara. Pra ver se consegue alguns alunos, pra ver se consegue sobreviver de música. Quando eu mesmo, quando eu me apresentei no Centro Cultural de Embu das Artes, era do meu bolso. Você vai lá, paga o Daia, que é o cara da prefeitura que fornece o som. Era o Daia. Você pagava todo o som. Você pagava toda a infraestrutura. Pra quê? Pra você poder fazer um show e depois divulgar os seus panfletos de professor de música pra ver se você consegue sobreviver. Agora, pros caras que estão estourados, tome aí, é 500 mil reais, é um milhão de reais, é não sei o quê. Não, mas esses caras fizeram sucesso. Eu assisti nos dois filhos de Francisco que esses caras fizeram sucesso porque o pai ficou ligando pra rádio. Foi o seu Francisco que ligou pra rádio e pediu. Toca aí o... É o amor que mexe com é porque isso me deixa assim. Toca esta música. Você é burro, é? Você é burro pra caralho. Tu acha que foi assim que aconteceu? Tu acha que não tem ninguém com conexões com donos da rádio, com prefeitos, com fazendeiro, com tudo? Tu acha que foi assim que aconteceu? Que nem no filmezinho lá? É? Você é burro pra caralho mesmo, hein? Você é burro pra caralho. Enquanto tem aí artistas locais que não recebem porra nenhuma, meu irmão. Não tem nem onde se apresentar. O cara que toca o acordeon morre de fome porque não tem um centro cultural na cidade pra essa pessoa se apresentar. E agora, mas pra artista estribado, aí, meu irmão, aí a grana rola solta. Não tem problema nenhum. E se precisar desviar grana da saúde, da educação, da porra toda, eles desviam mesmo. Desviam mesmo. E aí vai lá o motoqueiro, passa em cima de um bueiro, cai, quebra, se arrebenta todo porque a prefeitura não sinaliza, não tapa o buraco, nem a Sabesp, nem a prefeitura, ninguém tá nem aí. A Sabesp joga a culpa pra prefeitura, a prefeitura joga a culpa pra Sabesp. E que se foda, o cara quebra o pescoço e morre, pô. E morre. A criança, o dinheiro é desviado da educação, ela vai, não vai pra escola, não é ninguém na vida, começa a entrar no mundo das drogas, vai lá, mata alguém no futuro. Mas o Gustavo Lima vai ter o seu cachezinho. E quando sai em toda a mídia, olha, este dinheiro aí, ele é desviado da saúde, da educação e da infraestrutura. O Bacana fala alguma coisa? Nem sei, nem sei do que tá acontecendo. E ele não precisa falar nada porque tem o gado burro dele que defende. Qual é a culpa que Gustavo Lima tem? Uma vez que ele saiba, ele tem o dever moral de repudiar seus burros do caralho, seus imbecis. É por isso que isso daqui é um povo de gado, de gado, que vai lá no show do Vitão, vem ele tocando a guitarra, Vitão. E aí o Vitão em bolsa aqui, acabou de aprender do Sweet Shine On My na terceira aula de guitarra, em bolsa aqui, 40, 50, 70 mil reais, 100 mil. Pronto, fiz o meu show. O povo burro, o povo, o povo de merda, o povo de merda. Sabe? Povo de merda. Né? Então, era isso aí. Né? E olha só, essa putaria dos sertanejos todos começou quando um cara, o Zé Neto, falou assim, sertanejo não usa a Lei Rouanet. Ora, mas tem muitos contratos com prefeituras, não é? No interior do Brasil inteiro que roda é muita prefeitura. Né? Então, uma das canalistas, a Lei Rouanet também, ela serve para ajudar artistas que estão começando. Em um artista de choro que eu gravei, absolutamente excelente, o cara vai lá atrás dessa Lei Rouanet, consegue no máximo, meu irmão, uns dois mil reais aqui, ele tem que inteirar do próprio bolso para tentar fazer um CD para vender na rua e não morrer de fome. Agora, quando é Lei Rouanet para a Cláudia Leite, quando é Lei Rouanet para qualquer um desses caras, aí ficam doidos. E esses gados do mito, eles são tão putos que se fosse isso do Gustavo Lima acontecendo com a Daniela Mercury, eles iam descer o cacete. Mas como é que o Gustavo Lima, que adesivou o helicóptero passei em homenagem ao mito, aí eles lambem em cima. Então, assim, é um povo medíocre, cara. É um povo medíocre que vive de cegado de alguma coisa. E esses artistas de funk que vocês veem estourando, tá? Muitos deles, muitos deles só chegaram onde estão com dinheiro de lavagem de tráfico de drogas. Você sabia disso? É lavagem de dinheiro de tráfico de drogas. O traficante vende droga pra caralho e esse dinheiro está sujo. Ele não pode usar. O que que ele faz? Ele abre lá uma produtora. E aí, faz um show do MC Priquito. O MC Priquito vai fazer um show. Dá cinco pessoas nesse show. Mas ele diz que a receita foram de setenta mil pessoas. Foram de dez mil pessoas. quem é que vai subir lá no morro pra fiscalizar? Aí o dinheiro que ele, que é sujo, que veio do tráfico de drogas, fica limpo. Fica limpo. E aí ele pode usar esse negócio. Aí vai fazer o clipe do MC Priquito. Faz o clipe do MC Priquito. O clipe não custou nada. O cara fez ali de graça pra ele. Pegou umas barangas feias na zona pra dançar junto com ele. Dançou. Arranjou o carro chique emprestado do traficante. Dançou na frente do carro. Custou porra nenhuma. Ele vai dizer que custou quanto? Ah, esse clipe custou quatrocentos mil reais. E aí ele lava esse dinheiro através da... Esse dinheiro de tráfico de drogas através da produtora do clipe. Você é burro? Você é burro? Você não sabe que é isso que acontece nesse país, não? Não, o sertanejo fez sucesso. O sertanejo fez sucesso porque o pai dele ligou. Pede aí. É o amor. Mexe comigo. É que dá essa. Ah, foi assim? Foi assim? Então, porra, então é só você ficar ligando para a rádio e pedir a música. Não é fácil? Opa, puta que pariu. Que povo burro. Que povo burro. Que povo burro. E ainda defendendo. 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 Não, a culpa é só do prefeito. A culpa é só da prefeitura. Uma vez que se sabe. Uma vez que todo mundo sabe. Uma vez que a mídia inteira divulga. Este dinheiro é um dinheiro que só poderia ser usado em saúde, educação e infraestrutura. E está indo para o cachê do Gustavo Lima. O artista tem o dever de falar. Eu não faço show nessas condições. Eu não faço show com este dinheiro. Eu não faço show dessa forma. É isso que você espera. E é isso que você, como fã, deve cobrar do seu artista. É ou não? O seu animal. Hein, animal? Diz pra mim. Mas não. Ele não tem culpa nenhuma. Ele é super gente boa. Eu gosto quando ele faz... Gustavo Lima e você. E você aqui, ó. Não é, filha da puta. E você só aqui, ó. Gustavo Lima e você. Tomando no cu. Não é, filha da puta. Vou parar com este vídeo aqui, senão eu morro. Verifique a inscrição no canal. Gostinho e chininho.